E fala galera, beleza? MatedBR com mais um vídeo. E aí galera, chegou a terceira parte, o terceiro tier do Mexican Fiesta. Galera, não trouxe o segundo tier porque eu fiquei sem internet, mas eu completei, galera. No último instante eu completei aqui, ó. Camisa de algodão branca. No último instante eu completei, beleza? Então galera, o evento não tá difícil, mas também não tá fácil, certo? E a Dely mandou uma arma, uma ótima arma, uma excelente arma, uma arma que gostei dela. Melhor que acaba a do pack do Soldado da Liberdade, né? Aqui ó, Black Naga, melhor que a Black Naga. Meus amigos falaram que é ruim demais a Black Naga. E galera, eu falei que eu ia excluir o canal pra um amigo, mas eu não vou, mano. Pensei bem, os outros meus amigos falaram pra mim não fazer isso, beleza? Galera, eu ia fazer isso por um motivo. Dely de Tall Legends. Tall Legends tá tirando os itens de muitos jogadores. E essa semana eu senti a perda, sinceramente, da minha calça da sorte, né, galera? E da calça do cadete. Mas aí eu tinha backup da minha CC. E consegui restaurar essas duas calças e tudo, e o dinheiro e pá. Só que eu fui, é... fazendo isso, eu fui parar no último chair. Então eu tive que fazer isso tudo aqui de novo. Eu já tava no chair 7 já, galera. Tive que fazer tudo de novo e fiz. Tá aí, ó. Carabina DV. Terminei agora, galera. Agora mesmo. Se tiver vendo esse vídeo às 8h32, eu terminei às 7h30, galera. Peguei o gravador e tô gravando agora. E voltou o pack do Black Charro, né? O Preto Charro. E vamos aos prêmios, né, galera? Prêmio 1 no modo equipe versus mais 5 inimigos em uma partida. Galera, como eu já tinha essa cabeça, eu pulei essa etapa. Então, é... Mano, matar 5 inimigos em uma partida é fácil, fácil, fácil. Pega uma arma aí que mata com um tiro e tal. Fácil. Em modo equipe versus equipe com arma ou item MX. Terminei da equipe vencedora. Galera, item MX ou arma MX é quando tem esse passarinho aqui, ó. Com as cores do México, beleza? São armas e itens MX. Pra você ficar mais claro, essas cabeças e os corpos do evento, beleza? No 3, hein? Modo livre pra todas equipes com um item e uma arma MX. Terminei em primeiro em uma partida. É, galera. Ó, a dica que eu tenho pra vocês é... Usar armas de pequeno alcance em campos pequenos e armas de longo alcance em campos grandes, beleza? Essa é a minha dica. Usar medalhas, armadilha. Eu vou chegar já lá pra você usar as medalhas. Ó, em modo livre pra todos. Equipe-se com um item ou arma MX e mate 3 inimigos consecutivos sem receber dano. Galera, é isso, né? Mate 3 inimigos consecutivos sem receber dano. Mate 3 inimigos sem morrer e sem receber dano. Galera, ó, eu tenho uma dica. Pra vocês, tipo, pessoal que não tem arma apelona, se muquia e espalha medalhas, armadilha por aí. Ou senão você fica matando com essa faca balística aqui, ó. Senão você vai pra cima mesmo. Se você for um bom jogador e tiver armas apelona. Por que, galera, eu tô falando isso? Porque se você mata dois inimigos e morre e mata mais um com a granada, conta. Com a granada de terra, né? Conta. Fez isso comigo e contou. E em modo livre pra todos, equipes com item ou arma MX e ganha 5 recompensas longas de chance. Galera, se vocês observarem, vai repetir missões, tá? Não sei por que, mas repetiu. Ó, galera, aqui, é equipe com arma que é de longo alcance, certo? Ó, pra quem não tem arma apelona rifle, recomendo rifle. Eu fiz essa com DMR3, né? Eu tenho ariete, tenho armas apelona, eu tenho. Mas preferi usar o rifle pra não ficar aquilo chato, né? De só usar três armas. Que são as armas que eu mais uso, que é a ariete, a rimbos e a aristocrata. São as três armas que eu uso pra completar evento, que eu apelo mesmo, sem dó. Prêmio nível 6. Em modo livre pra todos, equipes com item ou arma MX e termine em primeiro em uma partida. Aí, galera, ó. Isso aqui é fácil, 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 fácil. Aqui, pra ganhar esse chapéu de palha, né? Você tem que ficar em primeiro, certo? E vai repetir um premio aí que... Em modo equipe, verso equipes com arma ou item MX e mate cinco inimigos com um tiro em uma partida. Aqui, galera, foi o que eu falei. Armas que mata com tiro. Pra quem não tem armas apelona rifle. E pra quem tem, usa aristocrata, pistola sinalizadora, MK2. A Flare, né? Que é a pistola. Então, nível 8 aí. Em modo equipe, verso equipes com arma ou item MX e mate cinco inimigos sem morrer. Ah, galera, aqui é mais fácil, né? Aqui é sem morrer. Então, vamos pra cima, mete o cacete, beleza? Aqui é sem morrer. Só você matar, muquear, esperar nascer, calar com espulter, esperar nascer, a pessoa vai por trás dela e pei, mata. Beleza, galera? É... Em modo equipe, verso equipes com arma ou item MX e determina a equipe vencedora. Aqui, galera, é só ficar saindo entrando das partidas. Se você é um cara bom, leve sua equipe à vitória, né? Porque se você ficar saindo, saindo entrando em partidas, você quer apelão, vai ficar difícil, né? Então, leve a sua equipe às vitórias. É... Deixa os novatos pegarem as medalhas, tá ligado? É... Só mata. Essa é a minha dica. Foi o que eu fiz, deu certo. Modo livre pra todas as equipes com item ou arma MX. Mate cinco inimigos consecutivos sem recarregar. E, galera, aqui pesou, hein? É... Aqui os novatos tão ferradinhos. Mas, ó... Minha dica é usar o violão armado e... Metralhadora rotativa, né? Minigul. Por quê? Porque elas têm bastante bala no pente. Só que tem coisa no violão que não é muito acessível, né? Porque se você tiver com a cabeça e o corpo do charro, tudo bem. Mas pense se o cara estiver lá com o corpo do algodão, né? Que... Tipo... É... É... Flára a violão, né? Deixar violão sem dano. Então vai ficar muito difícil pra você matar. Então... Minigul. Recomendo a Minigul. Ariete também. Ariete, campo pequeno. Eu fiz uma só com a Ariete. Depois que eu fui tentar fazer com a Ariete ficou difícil. Aí eu peguei a Minigul e... Lipa na chulipa até conseguir terminar essa parte aqui. Terminei o nível 11, hein? Mas olhei pra todas as equipes com item e arma MX. Terminei primeiro em uma partida. Ah, galera. Aqui foi o que aconteceu lá no prêmio 6, no prêmio 3, alguma coisa assim. É... Mas, então, galera. Aqui não tem o que falar, né? Foi o que eu falei lá. Usar armas de pequeno alcance em campo pequeno. De longo alcance em campo grande. Fazer de tudo pra pegar as medalhas, né? Isso é o mais importante. As medalhas. Porque se você matar uma é só 50. Mas com as medalhas fica 100, beleza? E aqui chegou a... A inesperada carabina dever, né? Em modo livre pra todas as equipes com item ou arma MX. E mate 5 inimigos consecutivos sem receber dano. Galera. Aqui é pedir a ajuda dos amigos e se muquear. É o que eu falo. Se muquear. Muquear, liga o spouter. Quando você vê ali uma pessoa chegando perto de você, você... Pei. Matou, beleza? Ó, eu vou dizer as seguintes armas que eu usei. Pra falar pra vocês, eu tive que usar, certo? Então eu usei as 5 seguintes armas. Aristocrata, Rainbow's End, Sopro do Dragão, Ariete e a metralhadora rotativa. Porque eu já vim desse prêmio aqui, já fui pra esse e já fiz com a metralhadora rotativa. Eu não sabia, mas já fiz. Aí eu já saquei que tinha que matar 5 inimigos sem receber dano. Galera, são essas 5 armas que eu recomendo. São as armas que matam rápido, eficientes e eficaz. Exatamente, eficaz. São duas. Porque as duas matam muito, muito, muito rápido todas essas armas. Então eu recomendo, galera. Essa foi a minha dica. Se você gostou, compartilha o vídeo. Deixa um like, adicione os favoritos, se inscreva no canal, beleza? E se vocês quiserem a gameplay da carabina, deixe o like e deixe nos comentários, beleza? Que eu vou trazer a gameplay. Que não adianta só trazer a gameplay só pra trazer e vocês não assistirem, beleza? Então, falou, fui! E aí E aí E aí